Os dois participantes da banca vão fazer as considerações que você vai anotar, vai assistir, então fique tranquilo, tem 20 minutos, faça a sua apresentação, dá uma boa apresentação para você e pronto, quando você iniciar a gente marca o tempo aqui direitinho, tá? Boa apresentação. Boa tarde, meus sinceros cumprimentos aos avaliadores da banca, professora Ana Lu, professor Fernando, meu nome é Círio Jorge Simão Lira, inicio nesse momento a defesa do meu trabalho de conclusão de curso de farmácia da Estácio FMJ. Sob a orientação da professora Sheila Cristiano de Xenofonte de Almeida, o tema da minha apresentação é óleos essenciais no tratamento da rinocinusite. A sinusite é uma doença mais frequente nos cuidados primários da saúde, atingindo cerca de 16% da população, com sintomas incluindo espirro, coriza, obstrução nasal e dor facial, exigindo diversos tipos de tratamentos farmacológicos, com antihistamínicos e com antibióticos, e até mesmo cirurgia, causando uma taxa de prescrição de antibióticos, uma alta taxa de prescrição de antibióticos, além de aumentar os custos associados à doença, também para a resistência microbiana. A sinusite corresponde à inflamação dos seios paranasais, sendo o termo rinocinusite o mais correto por existir quase sempre a inflamação da mucosa. Sendo uma doença sazonal, ativada por fatores de esporos fúngicos, apresenta presença de umidade, fatores individuais, como obesidade, sedentarismo e tabagismo, caracterizada por distúrbios crônicos, como a inflamação da mucosa nasal, em resposta a ação de eventos infecciosos, que pode ser de natureza viral e bacteriana. A aromaterapia é uma técnica natural que utiliza o aroma de partículas liberadas por diferentes óleos essenciais de diversas formas. Embora as plantas medicinais e os óleos sejam utilizados desde a antiguidade, foi a partir do século XX que a aromaterapia começou a ser estudada como uma ciência, principalmente no seu berço, que foi na França. Os óleos essenciais são substâncias químicas, voláteis, concentradas e muito complexas, produzidas pelas plantas, podendo ultrapassar até de 300 componentes químicos, dependendo do óleo. Aí são obtidos de folhas, de flores, frutos, cascas e raízes, mediante diversas formas de extração, sendo a mais importante, a hidrodestilação. Aí, meus objetivos, meu objetivo geral é apresentar a ação dos óleos essenciais no tratamento da rinocinusite, com os objetivos específicos de explorar o efeito da aromaterapia no tratamento da rinocinusite, discorrer sobre o uso dos óleos essenciais e as respostas no tratamento da rinocinusite, discutir as vantagens da isenção do uso do óleo essencial para o tratamento da rinocinusite e apresentar os potenciais terapêuticos dos óleos essenciais, destacando suas ações. Esse estudo consiste em uma revisão integrativa da bibliografia e para a compilação desta, foi realizado o levantamento com estudos bibliográficos em português e inglês nas bases científicas Cielo, Science of Direct e Portal Regional da BVS e PubMed. A seleção dos estudos começou por aqueles que realizavam menção direta ao tema, foi realizada uma leitura do resumo e da introdução, descartando os que não contemplavam o objetivo da pesquisa. Os selecionados foram lidos na íntegra que compuseram o estudo para a construção do trabalho. O total de artigos encontrados foram 3.001. Os estudos examinados para verificar a síntese qualitativa foram 166. E 12 estudos foram inclusos para revisão. Em estudo in vitro, Caraca e colaboradores apresentaram resultados relevantes no tratamento da sinusite. Mostraram que os óleos essenciais de hortelã verde exibem atividades moderadas contra patógenos que afetam as vias respiratórias. e Hamper e Valren confirmaram que um importante potencial antimicrobiano realizados em saídos in vitro, destacando a eficiência para o uso do hortelã pimenta, que é indicada na aromaterapia para infecções associadas ao trato respiratório, incluindo a sinusite. E segundo estudo realizado por Pereira, com a amostra de pacientes humanos e animais que apresentavam infecções no trato respiratório, o eucalipto glóbulos demonstrou um forte potencial de compostos ativos sendo uma alternativa no tratamento de doenças respiratórias. Demis e Etial confirmaram a eficácia do óleo essencial de tomilho no tratamento de rinocinusite, inibindo o crescimento microbiano frequentemente encontrado na rinocinusite bacteriana. Mostrou que a inalação ajuda no tratamento da rinocinusite, eliminando atividades inflamatórias, e micro-organismos associados a infecções dos seios paranasais. Shin, Etial, constatou em ensaios clínicos realizados em camundongos que o óleo essencial de rinocinusite ouro tem um grande potencial no tratamento da rinite alérgica. O estudo confirmou que o óleo essencial de rinocinusite contém propriedades anti-inflamatórias e anti-alérgicas, diminuindo significativamente os sintomas da rinite alérgica. Em estudos humanos, realizado com 21 pacientes com rinocinusite crônica, Santos obteve um resultado significativo dos óleos essenciais de eucalipto glóbulos no tratamento da rinocinusite, sendo eficaz com seus sintomas eliminando obstrução nasal, dores, melhorando a capacidade funcional e os aspectos físicos dos indivíduos. Shaw e Park concluíram ensaios clínicos randomizados em 90 homens e mulheres com idade entre 20 e 60 anos. o grupo de controle estava inalando óleo puro de amêndoas e para o grupo experimental foi utilizado óleo de três plantas, incluindo sândalo e olíbano. Cada participante teve 14 sessões de inalação de 5 minutos por 7 dias e durante esse período constatou que o alfa-pipeno presente no óleo de olíbano aliviou os sintomas da rinite alérgica reduzindo a síntese de mediadores inflamatórios dos pacientes. Essas descobertas indicam que a aromaterapia pode ser usada como um método complementar, seguro e eficaz para reduzir os sintomas da rinocinusite. Remberg e colaboradores apresentaram uma pesquisa com a preparação de um spray nasal de óleo essencial de artemícia e o estudo contou com 12 pessoas com sintomas característicos da rinite alérgica onde os mesmos obtiveram efeitos terapêuticos rápidos ocorrendo dentro de um período de um curto período de tempo de 5 minutos após a aplicação apresentou a mesma eficácia de antihistamínicos oral ou descongestionantes locais. Catona Etial realizou ensaios observacionais com 300 pacientes utilizando um rino spray plus que consiste em um spray de uso tópico nasal que trabalha em sinergismo com cloridrato de tramazolina e óleos essenciais contendo eucalipto cânfora e levomentol sendo muito eficaz e bem tolerado no tratamento da rinite aguda foi selecionado um total de 162 adultos 108 crianças e 30 adolescentes que foram tratados durante 10 dias onde todos os pacientes relataram pelo menos uma melhoria na qualidade de vida um estudo alemão realizado por Kent e colaboradores envolveu 152 pacientes diagnosticados com a rinocinusite aguda o tratamento baseou-se no uso de 1,8-cineol encapsulado na concentração de 100mg consumido 3 vezes ao dia antes das refeições e no período de 7 dias consecutivos e foi administrado simultaneamente ao uso de um spray de xilometalazolina para desobstrução nasal com a posologia também de 3 vezes ao dia e demonstrou que o 1,8-cineol encontrado em torno de 80% dos óleos essenciais elimina os principais sintomas da rinocinusite e o grupo tratado com o 8-cineol apresentou redução significativa após finalizar todo o tratamento aí a conclusão é que a rinocinusite apresenta uma elevada prevalência no Brasil que é evidenciada em alguns estudos epidemiológicos e a utilização de antibióticos e antihistamínicos de preferências não sedantes quando necessários é uma alternativa nas formas intermitentes e leve da rinocinusite e é evidenciado que o emprego dos óleos essenciais como prevenção quaternária que se baseia na prevenção e que tange o tratamento e intervenções desnecessárias ou excessivas de medicamentos causando diversos tipos de atrogenias e como a principal conclusão do estudo é que alguns óleos essenciais inibem significativamente os sinais inflamatórios e dessa forma a aromaterapia pode ser utilizada como uma intervenção terapêutica e complementar reduzindo os sintomas alérgicos melhorando significativamente a qualidade de vida dos pacientes essas aqui são as principais referências que foram utilizadas aqui eu tenho muito a agradecer a professora Ana Lu que sempre esteve presente sempre que eu precisei dela pedir de alguma coisa sempre foi prestativa o professor Fernando que está aí desde o início da minha graduação até o finalzinho e agradecer também agradecer a professora Sheila que foi quem me mostrou essa maravilha dos olhos essenciais o primeiro contato que eu tive foi com ela olha aí uma foto aí nossa e eu só tenho agradecer quando eu perguntei se ela tinha disponibilidade para me ajudar nesse trabalho ela viu um mundo que poderia ser descoberto através desse tema eu agradecer a todos muito obrigado eu abri aqui minha câmera que eu estava tirando uma foto aqui parabéns obrigada